A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Você sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. O Bia? Você vai fazer home office hoje? A semana toda, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. E você? A classificação veio no dia 11 de março. Tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais 100% foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. O que você perguntou se você vai trabalhar de casa hoje? Ah, eu vou. Isso, né? Se a internet não parar de novo, a velocidade não ficar sobrecarregada. Que doideira isso tudo, né? Estou preocupada com os meus pais. Já falei para eles, ó. Tudo por delivery. Até supermercado, tudo. Eles são um grupo de risco? Mais de 602. Eu sinto que eu devia estar lá com eles, sabia? Melhor eu saber como estão os meus. Eu sei, mãe, mas é justamente isso. A ideia é prevenir. Tá, tá bom. É, eu vou trabalhar de casa hoje. A Cátia também. Catarina, mãe. Amiga que mora comigo. Tá bom? Tá bem. Um beijo. Tchau. Sofrido? E quando não é, né? Muito trabalho, hein? Vamos descobrir já, já. Quem nunca foi só mais um passeando na história de alguém? Desculpa, eu sei. Eu tô sempre atrasada. Eu tô, inclusive, cuidando disso na terapia agora. Ela diz que vem da minha infância, da exigência que os meus pais tinham, que eu fosse perfeita. E aí parece que eu cresci e faço tudo diferente. Mas hoje não foi proposital. Eu tava pronta. Saindo de casa, eu esbarrei num prato. O prato caiu, quebrou. Eu tive... Bia, tá tudo bem. Eu acabei de chegar também. Ó, se bebe isso aqui. Bom, vamos lá. Eu prometo que eu vou ser breve, tá? Eu conversei com a administradora. Ela disse que tudo bem a gente encerrar o contrato antes. Mas a multa precisa ser paga. Infelizmente. Então, o que eu pensei? Pensei no seguinte. Eu me comprometo a pagar 80% do valor da multa, porque, né? Afinal, eu que precisei sair antes. É isso? Podia ter sido uma mensagem. Seria mais fácil. Poderia. Mas, por mensagem, eu não ia poder te devolver, hein, senhor? Eu não pedi pra você me devolver isso. Tá, mas eu também não acho justo ficar com ele. Eu entendo que muita coisa mudou desde que a gente... Mas eu também entendo que era um momento. A gente tava sozinha. Isolada, carente. Agora a gente tá em outra fase. A gente precisa seguir em frente. Isso aqui é muito importante pra você. Quem nunca foi só mais um? Passeando na história de alguém... Do meu amor, te dei demais, te dediquei a vida. Você venceu e eu perco a cada dia Não posso imaginar Outro lugar é tão nenhum Ninguém vai compensar Nem resolver um bem comum Nada, nada que restou de nós Sobra pra ficarmos sóis Mesmo sem tempo pra mim Canto até perder a voz Longe tudo é tão ruim Não devia ser assim Temos tanto pra viver Enfim, será eu e você Quer ir comigo visitar a casa que vai rolar o evento? Tá, te pego aí em 20 minutos, então Até já Não me atende Não me responde Não quer saber de mim Tô sendo ignorado Como é que você entrou aqui? Lucas Gabriel, meu amor Eu entro onde eu quiser Achei que seu melhor amigo era uma prioridade pra você Eu estava ocupada Com aquela pendência? Meu melhor amigo vai ser sempre uma prioridade pra mim Ignorado de novo? Ai meu Deus do céu Tá bom, vamos lá Pra não escutar pela terceira vez que eu tô te ignorando Eu já resolvi aquela pendência E é isso que importa Tá? Vem cá Que melhor amigo é esse que tem que ficar implorando pra saber das coisas? Explica Ai, Lucas, olha, sinceramente eu não sei o que seria de mim sem você nessa cidade Então me prova Tem um show sábado Faz tempo que você não me prestigia Vai Ou vai ficar ainda nessa linha ocupada? Tá bom, Lucas Figueiredo Agora você me deixa trabalhar, tá? Nossa, doeu aqui Acho que eu não ouvi direito Vai, repete pra mim Lucas o quê? Gabriel Ah, como é que soa bonito? Muito melhor Fui Beijo Beijo O lugar é ótimo, Beatriz Mas olha, sinceramente Ou foca em divulgação ou vai flopar Eu tô bem cansada de todo mês a gente ter que abrir mão de boa parte dos lucros Por incompetência do departamento de marketing Ainda é consequência da pandemia, Pathy Eles querem economizar Economia porca Menos divulgação, menos venda Menos venda, menos lucro O show vende por si só Vai por mim Ah, tá Lucas, Lucas, Lucas Manuel Lucas Gabriel Nunca ouvi falar Você não, mas a sua sobrinha com certeza já Tá me chamando de velha, dona Beatrix Não Mas vem cá, é você Como é que você tá? Fala pra mim Tô ótima, ué Por quê? Sei Desde que você deixou de dividir apartamento com a Catarina Tô te achando meio fechada Quietinha, pensativa Fala pra mim Aconteceu alguma coisa, amizade de vocês? O que podia ter acontecido? Eu só não tô com o mesmo pique que antes Diferente de você Eu assumo que eu tô velha Ah, excuse me Ó, quando quiser conversar Você grita PQP Que Patrícia Queiroz Pimenta se materializa aqui na sua frente, tá ouvindo? Agora, por favor, vamos voltar pra ar-condicionado? Vamos Quem nunca foi Só mais um Passeando na história de alguém Do meu amor Te dei demais Te dediquei A vida Você venceu E eu perco a cada dia Não posso imaginar Outro lugar É tão nenhum Ninguém vai compensar Nem resolver Um bem comum Nada 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 Que restou de nós Sobra pra ficarmos sós Mesmo sem tempo pra mim Canto até perder a voz Longe tudo é tão ruim Não devia ser assim Temos tanto pra viver Enfim Será eu e você Longe tudo é tão ruim Não devia ser assim Temos tanto pra viver 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 E aí